E quanto trabalhar aos sábados, Paulo? Olha, quando se fala trabalhar aos sábados, é porque na região sudeste, Rio, São Paulo, nos estados do sul-sudeste, os empregados não trabalham no sábado. Mas não é o direito dele não trabalhar no sábado. É uma opção, aí a faculdade do empregador diz para sá-lo. A jornada trabalha 44 horas semanais. Ele trabalha 8 horas por dia e 4 no sábado. Ou se trabalhar 8 horas no sábado, ele vai receber hora extra. Não tem problema. Agora, ele não pode se negar a trabalhar. Agora, também, caso o empregador faça um acordo com ele, ele aumenta a jornada entre segunda e sexta-feira, coloca uma jornada de 9 horas de segunda a quinta, 8 horas na sexta, que dá as 44 horas semanais. Lembrando que não pode ultrapassar 10 horas. 10 horas, são 8 horas diárias, com no máximo 2 horas extras. Agora, ele não pode se negar a trabalhar aos sábados. Isso ele não pode. Isso é uma obrigação dele. Perfeito. Não precisa nem estar previsto em nenhum termo de compromisso ou acordo entre as partes. É a jornada de trabalho. Entendeu? Se você ainda permanecer com dúvidas, pode acessar o nosso site www.direitodoméxico.com.br, vim até aqui e clique para falar com Paulo Souto. Clicando, vai abrir o WhatsApp. Abriu, você manda sua mensagem e Paulo Souto prontamente lhe atenderá. Ele só tem que respeitar a ordem cronológica das consultas. Estão todos uma boa semana. Estão todos uma semana. A jornada de trabalho.